A forma de aplicação é que vai determinar o efeito terapêutico que você vai ter com os olhos essenciais. Por exemplo, quando você usa difusores ou aquele próprio difusor pessoal, você está mais interagindo com a parte emocional do seu tratamento. Quando você usa de forma tópica, está mais relacionado com a parte física do seu corpo. E quando você usa ele de forma oral, ele está mais relacionado com a parte farmacológica, que ele vai interagir com as suas células de dentro para fora.